Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Mais um unboxing, dessa vez do Blackout Hong Kong. Um jogo aí do Alexander Pfister, queridinho aí de muitos, trazido aí no Brasil pela garapa dos jogos. Olha aí! Vamos lá, esse joguinho aqui. Tirando aqui o plástico, joga pra lá, vamos abrir aqui a caixa, faz aquele barulhinho, não fui eu. Então vamos lá, ó, temos aqui uma erratazinha, que tem uma troquinha de cartas. Então, ó, acredito que essas cartas aqui, ó, sejam as cartas que vieram com problema, que estão corrigidas. Muito bom, quando já vem a solução, né? Temos esses tabuleirinhos aqui, que eu acho que são tabuleiros, até onde eu sei do jogo, são tabuleiros individuais, para cada um dos 4 jogadores, vou mostrar aí pra vocês. Certo? O verso é preto mesmo. Temos aqui as regrinhas. Temos aqui, ó, dois punch boards, certo? Então, ó, temos aqui estes, é, é, esses, é, é, acho que é um caminhãozinho, né? E temos esses tokens aqui, certo? Também, ó, solta bem fácil. E neste outro aqui, ó, temos essas faixinhas aqui, ó, as moedinhas, vou tirar uma de casa, para vocês estarem vendo. Aqui, ó, temos aqui, ó, 5, 1. E mais uns tokens diferentes aqui, ó, opa, caiu. Destacou, não tem problema. Certo? Então, temos aqui dois punch boards, temos aqui o tabuleiro, vou abrir aqui para vocês. Eu tinha visto aí alguns tabuleiros aí, acho que é de uma edição anterior, que era um tabuleiro todo preto. Essa versão da Galápagos, né, muita gente reclamava que, apesar de ser muito bonita, era difícil de enxergar as coisas. Esse tabuleiro aqui, eu já estou achando bem melhor do que eu tinha visto em alguns reviews aí. Então, a Galápagos, acho que já trouxe essa versão mais nova aí do jogo. Vou guardar aqui, ó, vou guardar aqui o tabuleiro. E temos aqui, ó, dois maços de cartas. Tem ali com as cartas, tem que depois substituir ali as cartas, que estão com problema. Então, temos aqui, ó, as cartinhas do jogo. Certo? Esse aqui é um dos maços de cartas. Vou abrir o segundo aqui para vocês verem. Eu vou colocar os plásticos aqui para o lado. Ó. Então, as cartinhas aqui, ó, que parecem ser uns objetivoszinhos. Certo? Então, temos aí esses dois maços aí de cartas. Aí, temos aqui, ó, os componentinhos de madeira. A gente tem aqui, ó, de variedade. Temos casinhas, está vendo? Ó. Temos essas casinhas. Temos desquinhos. Muito bom. Aqui, ó, de várias cores. Temos aqui muitos cubinhos, tá? As cores aqui, ó, para a galera que é daltônica, eu acho que é uma escolha de cores que não vai confundir os jogadores. Então, temos o branco, o cinza, o laranja e o verde. Né, então, acho que são cores aí que serão amigáveis aí. Certo? E temos aí três dadinhos. Aqui, ó, dadinhos de madeira. Também, excelente qualidade. Certo? E aí, sempre bem-vindos aqui. Temos aqui um massinho de ziplocs para armazenarmos as pecinhas depois de destacar. Então, é isso daí, galera. Fica aí o unboxing também do Blackout. Espero jogar em breve para poder falar para vocês sobre o jogo. Certo? Um abração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho